Eu, essa pessoa que eu contei lá atrás, que eu tive esse, que é porque eu passei por isso de estar ficando, achar que eu tô ficando só com ela, ela falar que tá ficando só comigo e depois descobrir que ficou, tá ficando com outra pessoa, nessa época eu lembro que eu fui começar a estudar, pesquisar sobre essas paradas, sobre por que que a pessoa trai, pra entender o que que era, e eu cheguei a me deparar com um conteúdo que falava que, por acaso assim, que normalmente muitas pessoas que traem, que a gente tem aquela sensação, quando a gente é traída, assim, um dia você vai se arrepender de ter feito isso comigo, e aí eu cheguei a ler que tem pessoas que traem, que pra elas não é um negócio estranho, que dói, que ela nunca vai se arrepender, ela nem vai lembrar que ela te traiu na vida dela um dia, você já ouviu falar disso, tipo, da pessoa que trai, mas ela, pra ela, ela não te machucou, ela não te feriu, ela não te fez nada, assim, é muito estranho isso, né, de pessoas que tem esse... Sim, são valores, né, tem pessoas que traem e se arrependem amargamente, e tem pessoas que traem e acham natural, pra pessoa trair é normal, né, às vezes a pessoa aprendeu com pai, aprendeu com a mãe, isso, e não tem o valor, essa questão é uma questão do valor da fidelidade, tem gente que tem o valor da fidelidade, tem gente que não tem, então pra pessoa que não tem, que fala assim, ah, eu gostava de você, mas foi só um negócio carnal, foi só uma noite, não tem significado, pra pessoa não tem significado, mas pro outro tem, então é uma questão de valor mesmo, se a pessoa não tem o valor da fidelidade, e é por isso que eu falo, né, quando a gente tava falando daquela questão da aparência, não adianta você olhar a aparência e não olhar valores, se a pessoa vai construir a vida do seu lado, você precisa olhar os valores dessa pessoa, essa pessoa não é transparente, não tem valor da fidelidade, não tá alinhado com você pra vida, tchau. Não. E pra você, assim, você acha que, pergunta clichêzona, assim, mas pra saber o seu ponto de vista, a traição, ela, existe um ponto, assim, um tipo de traição que é perdoável, assim, em algum caso, sei lá, no relacionamento, no casamento, em algum tipo de traição, tem traição que é perdoável, assim? Existe, existe, já vi vários casos em que ocorre uma traição, ocorre um verdadeiro arrependimento, você vê que a parte se arrependeu, você perdoa, e a relação até melhora depois, então sim, existe. É todo caso? Não. E na verdade são mais raros esses casos em que realmente a traição é perdoável, por quê? É um trabalho conjunto, né, então primeiro a pessoa que traiu precisa se arrepender, de verdade, mostrar arrependimento de verdade, e do outro lado, a pessoa que foi traída precisa estar disposta a perdoar. De nada adianta falar assim, ah, não, vou te perdoar e ficar jogando na cara, e ficar remoendo. Tem gente que não consegue perdoar. Se for pra você voltar com essa pessoa e ficar remoendo isso, e ficar se sentindo desvalorizada, e ficar se sentindo insuficiente, e ficar repassando a cena na sua cabeça, não volta, segue em frente. Com certeza não, velho. E assim, se você vê que a pessoa não mostra arrependimento, não mostra mudança de comportamento, aí você não, né, você segue sua vida. Então assim, casos e casos, né, traição é um tema peculiar, mas é possível perdoar? Sim, é possível. Entendi, existem casos, né? Existem, são casos mais raros, normalmente o melhor é seguir em frente, terminar, mas existem casos em que realmente dá pra voltar. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados, que não vêm aqui pro YouTube, pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast, é aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade, e eu te perdo lá do outro lado, hein? Tamo junto! Tchau, tchau, tchau!